Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu pedi Uma vez uma salva de palmas Por ter acreditado neste projeto Obrigado a Ringo Gomes Obrigado Obrigado a vocês todos Por terem vindo assistir A este espantado De madeirese Só com artistas Até já E com 80% Destes músicos são cataportos Uma salva de palmas para eles Onde andará Porque ninguém mais Sabe o fim Por ser meu amor Esqueci-me do olhar Uma salva de palmas para a idade Obrigado 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 Onde andará E quem mais Sabe de ti Onde andará Onde andará Onde andará Volta para trás Onde andará Onde andará Onde andará Amém.